Olá, eu sou a pastora Mari Fouquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Provérbios capítulo 23, continuação dos 30 provérbios dos sábios. 6. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. 7. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. 8. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. 11. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. 12. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. 13. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. 14. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. 15. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tantos beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. 16. Escute seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai, que tem um filho correto e sábio, ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. 17. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. 18. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá, alguém deve ter batido em mim, acho que ele veio em uma surra, mas não lembro. Porque não consigo levantar, preciso de mais um gole. Provérbios capítulo 24, continuação dos 30 provérbios dos sábios. 19. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. 20. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. 21. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. 22. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. 23. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. 24. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. 25. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. 26. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. 27. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levantará de novo, mas a desgraça acaba com os maus. 28. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. 29. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo. 29. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. 30. Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. 30. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. 31. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? 31. Mais alguns provérbios dos sábios. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. 31. O juiz não deve favorecer ninguém. 32. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. 32. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. 33. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. 34. Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. 35. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. 36. Nunca diga vou lhe pagar com a mesma moeda. Vou acertar as contas com ele. 37. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. 38. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedra havia caído. 38. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. 39. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. 39. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. 40. Provérbios capítulo 25. Mais provérbios de Salomão. 41. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. 41. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. 41. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. 42. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. 43. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. 44. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. 45. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. 45. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. 46. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? 47. Defenda sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. 47. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos, e você nunca mais se livrará desta vergonha. 48. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima da prata. 49. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. 49. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. 50. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. 50. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. 51. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. 52. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. 53. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. 54. Num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé aleijado. 55. Ou querer se esquentar num dia frio, tirando a roupa. 55. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. 56. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. 56. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. 57. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa de uma mulher briguenta. 57. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. 58. A pessoa boa que se deixa levar por uma má é como uma fonte de água barrenta e como um poço contaminado. 59. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. 59. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. 60. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. 60. Tenha um dia vitorioso. 60. Deus abençoe sua vida. 60. Deus abençoe sua vida. 60. Deus abençoe sua vida.